Oi gente, aqui acompanha a família Palalo por aí, tudo bem com vocês? Agora o meu pai e minha mãe vai dar um recadinho pra vocês, peraí. Ai meu Deus! Orgulho, orgulho, orgulho! Não é a coisa mais linda, gente? A gente tá indo pra onde, Laura? No balé! Olha, mostra aqui você toda de bailarina, prontinho, agora senta lá, põe o cinto, né? Estamos dirigindo. Hoje é o dia do balé da Laura, né? Todas as quinta-feiras é o balé dela. Pra quem não nos conhece, nós somos a família Palalo, como a minha digníssima filha já falou. Eu sou a Patrícia. Eu sou a Laura. Eu sou o Luciano. E nós somos a família Palalo por aí. Gente, estamos na continuação do nosso vlog e novela. Se você não acompanhou, acompanhe os vídeos anteriores pra que você entenda a nossa saga da mudança. E se vocês não nos seguem, por favor, comece a nos seguir. Deça o dedo lá no like, pessoal! Deixa o dedo. Se inscreve. Isso! Boa, galera! Se inscreve. E aperta no sininho. E acompanha a gente também nas redes sociais, família Palalo por aí. Então, como a Laura falou, nós temos um recado. E deixa eu falar aqui pra quem é o responsável por isso. E aí, Lolo? Oi, peraí. Oi, pai, ai, ai. Qual será o recado, hein, pessoal? Saiu a data tão esperada por nós, galera. Eeeeee! A data do meu exame médico, né? Que é a penúltima etapa que falta, né? Pra minha transferência. Pra trabalhar nos correios em outra cidade, né? Então, a galera aí que já sabe onde que é. Mas tem uma pessoa que não sabe. Só vamos falar na hora. É, nós estamos hoje, é dia 19 de janeiro. É uma quinta-feira. E a data do exame do papai é quando, Laura? Você lembra? Dia. 26. 26. Ou seja, na próxima semana. Na próxima semana. É, faltou uma semaninha. É, na quinta-feira, pessoal. Então, eu vou estar fazendo o exame. Essa, Laura. Eu vou estar fazendo o exame, né? E dando hábito no exame, praticamente, só vai faltar um detalhe, né? Que é o dia da transferência, né? Que sai decidido entre as minhas gerências. Gente, esse exame saiu o resultado na hora. Ou seja, a gente tá com o pé no litoral e o pé em São Paulo. E tem um ditado pra dizer, a gente tá com o pé lá. É, sai bem na hora, né? Ele já vai me dar o papel. Tanto que eu saio com esse papel de lá. Dizendo se eu tô apto ou inapto. E já levo direto pra minha gerência, né? Eles já lançam no sistema do Correios, no meu processo, né? Do RI, que é o recrutamento interno, né? Por isso que se chama RI. E aí, só esperar. Imagina ir pra praia. Sol, água fresca, água de coco. Sem trabalhar. Mentira, pessoal. Trabalha muito. Muito, muito, muito. Mas, tem que ir, né? Aqui, a cara de tristeza aqui, ó. Olha a cara de tristeza aqui, ó. E você, Paty? Tá ansiosa? Muito. Acho que o pior é não ter uma data definida, né? Que a gente vai, se é certo. Tô bem confiante. Mas não ter uma data definida que bate a ansiedade. Porque aí você não... Ainda mais eu que trabalho por conta. Aí você não sabe até quando você pode programar sua agenda. Ou pode atender. Então, isso pra mim é o... O que me deixa ansiosa. É isso, a pior parte. Mas, no geral, graças a Deus, é... Mas, assim, é bom, né? Porque tô feliz que vai dar certo, que vamos. E... É um sonho, né? E... É isso. Galera, e não tem o que fazer em relação a isso, tá? Eles não falam mesmo, realmente, a data. É o dia da transferência. Eles não falam nada disso. Não adianta perguntar. Porque... É uma decisão entre eles, né? Entre a gerência desse setor que eu tô hoje, né? E com a gerência que cuida lá da parte do litoral. Então, eles vão decidir o que vai ser feito. Aí sai no sistema, né? O dia da minha apresentação. E eu tenho que me apresentar no dia que for determinado lá nessa nova unidade. Depois de 17 anos trabalhando na mesma unidade. Não pensava em sair de lá. Vou ser sincero pra vocês. Mas apareceu a oportunidade. E não tinha como recusá-la, né? Pra falar a verdade. Chegamos aqui na... Gente, eu bati a cabeça. Chegamos aqui ao balete da garota. Onde que a gente fez? A pontinha. Galera, então acabamos de sair aqui do balé da minha bailarina preferida. Dançou muito, Laura. Tá ali abastecendo, abastecendo. Petitoso pão de queijo. E temos mais uma novidade. Onde serão nossos próximos vídeos? Aonde será, Laura? Não fala a cidade. Vai ser onde a gente já vai morar. Isso, garota. Gente, isso não foi combinado, né? Porque vlog é assim, é a realidade. É a realidade. E a Laura mandou muito bem, como sempre. Sim, galera. Fala aí, Lolo. Por que que a gente vai antes e sai o resultado do exame? Porque pode ser que aconteça muito rápido. Eu faço o exame na quinta. O resultado já sai automaticamente comigo. Eu já deixo com o meu gestor na quinta. Ele já coloca no processo, né? Que é feito um processo dentro do Correios, né? Da minha transferência. E já sai a data de apresentação. Agora, imagina só se sai pra segunda. Dia 29, 28, se eu não me engano. A correria que seria a gente... Ah, dia 30. Dia 29 é domingo, eu acho. Dia 29 é domingo? É. É, dia 30. Imagina como seria a gente sair daqui de morado sem casa. Pra ficar nessa cidade. Então, pensando nisso, eu tenho umas folgas nos Correios, né? Vou tirar duas folgas. Segunda agora, né? E na terça, segunda dia 23 e na terça 24. E na quarta, é dia 25 de janeiro, feriado da cidade de São Paulo. Também eu não trabalho. Só que Berti... Pula! Pula, pula, que eu ia quase falando. Só que lá naquela cidade, não é feriado. E tal, nós vamos aproveitar esses três dias pra estar indo lá, conhecendo melhor, que a gente quase não conhece. E já conversando com o pessoal ali do comércio local, né? Porque a imobiliária a gente achou um pouco cara. E o comércio local, talvez a gente consiga um contato de alguém que a gente possa pegar um valor um pouco mais acessível. E é isso, galera. Os próximos vídeos nossos vão ser feitos lá. Então, fique ligadinho. Fique ligado. E vamos mostrar. Quando chegar lá, a gente vai mostrar. Vai mostrar a cidade? Vamos mostrar. Vamos forçar, porque as pessoas, primeiro que vão saber qual cidade que é, né? E segundo que... Vamos mostrar até pra vocês saberem qual é a cidade. Se, por acaso, não der certo no exame médico, faz parte, né? Mas... Não, faz parte não. Faz parte não. Aquele que 98% é garantido que eu vou passar. Porque, ó, as duas pernas estão aqui. Os dois braços estão aqui. Ainda tô respirando. Não tem por que eles me reprovar, né? Gente, então, como vocês viram, ó, fica ligadinho nos próximos vídeos. Que no próximo, no próximo, já no próximo vídeo... Já vai ser direto de lá. Já vai ser direto. Não, não sei se o próximo, né? Porque ainda vai ter aquela caminhadinha. Aquele vídeo, a gente ir lá na estrada. Ah, tá. A gente não vai falar qual cidade, mas já vai ser lá. É, já ir lá em direção a lá na cidade. O próximo vídeo. Isso, então. Já deixa seu like. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... Que é muito importante. Ative as notificações, né, Laura? Pessoal, e deixe comentários. É muito importante deixar comentários. Gente, com isso, vocês ajudam a nossa família. Nossa família. Você tá contribuindo aí como a família, galera. E ajudando a gente, porque o YouTube, ele vai mostrar pra mais pessoas se nosso canal começar a ser visto. E isso é muito, mas é muito importante, galera. É. Contamos com vocês, hein? Então é isso. Só mais algo mais? Não, agora só no próximo vídeo. Quer falar alguma coisa, Laura? Não. Então é isso, galera. Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau!